Olá, vamos dar início então à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni, após o duelo com o Flamengo no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta, repórter Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, depois de uma derrota como essa, até o treinador é alvo da fúria do torcedor. Como convencer que você fez o melhor possível? Olha, é difícil convencer que foi feito o melhor, porque o jogo acabou praticamente antes dele começar, com 24 segundos. Na primeira posse de bola que nós tivemos, infelizmente, nós cedemos o gol ao Flamengo. No primeiro contra-ataque que teve, nós cedemos o segundo. Com oito minutos, teve a falta. A seguida, a expulsão do Caleri. O jogo, com oito minutos, ele, infelizmente, já tinha acabado. Nós trabalhamos bem durante essa semana, para trabalhar numa linha de quatro, tentando colocar mais um homem de frente, de velocidade, que é o Marquinhos, para fazer aquele lado direito. deixando o Diego mais para a marcação, levantando a altura da equipe. O Flamengo tem bons cabeceadores, como o Bruno Henrique, como o Marão, como o Caio, como o Davi Luiz. Nós achamos que era a melhor maneira de marcar a bola aérea. Ia sair, fazer uma saída de três, normal, padrão, deixando o Reinaldo apoiar bastante, com o Marquinhos do outro lado. Mas nós não conseguimos ver nada disso durante o jogo, porque menos de 10% do tempo nós tivemos com o time completo no campo, cometemos erros nesses minutos iniciais, que custaram o jogo. E depois, com a expulsão, aí muda todo o panorama da partida. Não dá para ter uma análise do jogo em si, não dá para ter. Eduardo Rodrigues, GE.globo. Rogério, você identifica que esse elenco tem problemas anímicos a serem resolvidos? E como recuperar o foco do time depois de uma goleada como esta em casa, e ainda mais próximo da zona do rebaixamento? É um time mais calado. É um time de jogadores, alguns jovens, que são calados, outros mais velhos, mas que não têm como característica, jogadores eloquentes de falar o tempo todo. É um time mais quieto, é um time mais calado. Nós estamos tentando desenvolver isso nos jogadores, fazer com que eles participem mais, com que eles falem antes dos jogos, mas principalmente durante a partida. Quanto mais cantado o jogo for, mais falado o jogo for, em tese, melhor posicionado você está, menos energia você gasta. Mas é como característica, é um time calado. André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério, em relação ao trabalho que vinha sendo realizado antes da sua contratação, você enxerga evolução no time em algum ou alguns aspectos? E se sim, qual ou quais aspectos são esses? Não, mas depois que você perde de 4 a 0 o jogo, não existe você falar em evolução. Eduardo Afonso, ESPN Fox. Rogério, boa noite. Qual foi sua intenção colocando o Diego Costa, que não jogava há 90 dias, pela direita, na marcação do setor do Michael, que é um dos mais fortes do Flamengo, e que não tem sido parado nem por jogadores que são específicos da posição? Fazer justamente que ele ficasse para o seu defensor, ele tem boa mobilidade, apesar de zagueiro. Essa bola que o Gabriel vem do lado esquerdo, baixa muito, ou o Everton, e faz em segundo pau para o Bruno Henrique. Ele é um jogador que podia fazer esse fechamento para evitar muito essa bola, que muitos dos gols do Flamengo são feitos desse tipo de jogada. Ele perdeu o tempo da bola no segundo gol, a bola quica, passa um pouco por ele, o Michael na velocidade, consegue fazer o cruzamento para o Bruno. Mas não posso dizer aqui que foi bem, foi mal, porque o jogo acaba muito cedo. Mas a intenção foi manter uma linha de quatro hoje, colocando a velocidade à frente do Diego, que era o Marquinho, para jogar bem aberto pela esquerda, para tentar nas jogadas individuais, e ter um homem a mais na frente, mantendo uma certa altura para se defender bem na bola aérea. Como eu falei, não deu para a gente analisar a partida nesse aspecto, não deu tempo. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, o São Paulo tem pela frente um clássico fora de casa, uma sequência complicada, e a luta é clara contra o rebaixamento. Com o que os quase 48 mil torcedores no Morumbi viram no time de hoje, o que leva a crer que o São Paulo vai fugir do rebaixamento com tranquilidade, como se falava antes, que o São Paulo brigaria pela vaga na Libertadores? Não, com tranquilidade não vai acontecer nada. Com tranquilidade não tem nada que vai acontecer aqui. Vai ser com muito trabalho, sofrimento, passando sufoco, mas nós vamos ter que, de uma maneira ou outra, fazer com que esse time vença um jogo o mais rápido possível. Uma vitória nos ajudaria muito nesse momento. E temos confrontos diretos também contra essas equipes. Vamos ter que jogar um campeonato à parte. e infelizmente não era isso que o torcedor São Paulino queria, não era isso que a gente queria ver, mas é o que nós temos no momento e temos que enfrentar de cabeça seguida essa situação difícil. Isabeli Moraes, Rádio Bandeirantes. Rogério, São Paulo tem ainda pela frente um clássico com confrontos diretos contra times de rebaixamento. O que mais te preocupa nesta reta final? Erros individuais e coletivos, baixas por lesão, aspectos psicológicos? Eu acho que, de maneira geral, quando você chega numa situação dessa no campeonato, nas últimas posições, mesmo fora da zona de rebaixamento, toda e qualquer circunstância lhe preocupa. Nós vamos trabalhar, vamos novamente montar um time, analisando o Palmeiras, e depois os outros adversários, depois o Palmeiras nós temos uma semana, um intervalo para o próximo jogo contra o Atlético. Nós vamos tentar, mais um jogo difícil. A sequência, desde que nós assumimos aqui, foi contra os times da primeira parte da tabela. Nós pegamos todos os primeiros colocados. E vem daí também o grau de dificuldade dos confrontos contra Flamengo, agora contra Palmeiras, antes contra Fortaleza, contra Corinthians, contra Internacional, contra Bragantino, Red Bull. Enfim, era um momento do campeonato, é um momento ainda, porque estamos dentro dele, onde a gente enfrenta as equipes que estão na frente, pontuando melhor, provavelmente se encontram num momento melhor do que o nosso. Chegamos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Senne. Obrigado a todos que participaram. Uma boa noite. Arena Web, o futebol com mais emoção, entrevistas, notícias e informação. É a Arena Web, o canal do seu coração. A Arena Web não tem comparação. A Arena Web, o melhor conteúdo garantido, é o seu canal do YouTube preferido, é o seu canal do YouTube preferido. Arena Web tem o melhor conteúdo garantido, é o seu canal do YouTube preferido, é o seu canal do YouTube preferido. Siga o nosso canal do YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, vídeos urgentes e bombas do futebol. Siga-nos também no Instagram, arroba Arena Web, underline, e fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios. Arena Web, conectado com emoção. Arena Web. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma